E aí, pimentas, tudo beleza? Bora falar o que vai apimentar o mercado hoje nessa quinta-feira. Vamos que vamos aí. Hoje lá nos Estados Unidos tem o pedido de auxílio-desemprego. Zona do Euro vai ter às 11 horas prévia da confiança do consumidor de julho. Estimada em um pouquinho de um aumento, né? A reunião também de Campos Neto aqui do Banco Central e de Bruno Funchal do Tesouro. Aí às 14 horas da tarde, Receita Federal projeta uma arrecadação mediana de 88,35 bilhões de reais com uma queda de quase 23%. Aliás, 28%. Claudemir Malaquias aí da Receita Federal comenta números de arrecadação do governo federal às 3 horas da tarde, hein? E lá nos Estados Unidos o Mike Pompeo discursa 5h40. Vamos ficar de olho também porque a Oi aqui deu exclusividade à Highline, negociação pela área móvel após a oferta Superartim, vivo e claro. Vamos ficar de olho porque parece que vai dar bucha nessas ações aí, hein? Isso daí é um pouquinho ruim porque tava todo mundo já engatilhado nela e aí vem outra. Oi, continuando com a novela. Vamos que vamos. Lembrando que subiu pra 43% dos domicílios que recebem o auxílio emergencial segundo o IBGE. E a Cogna tá lançando o IPO lá nos Estados Unidos da vasta de 18,5 milhões de ações. Vamos ficar de olho nisso? Ótimo pregão pra cada um de vocês. E sucesso pra cima!